Foram liberados hoje mais de 5 milhões de reais para ações de defesa civil no Acre, por causa da cheia do Rio Madeira. Para ajudar o Estado, o governo federal também já disponibilizou aviões da Força Aérea Brasileira. Já foram realizados mais de 70 voos para distribuir alimentos, medicamentos e materiais hospitalares às vítimas. Outra ação emergencial foi feita pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A NTT autorizou transportadoras brasileiras a trazer alimentos do Peru, país vizinho ao Brasil, por 90 dias. Para evitar o desabastecimento de produtos essenciais no Acre.